Se a vida só viram-na mão, viram carreira A outra coisa é proxão, a outra coisa é proxão Passando a terrestre de mais Vá o mundo, vá o mundo, vá o mundo Vá o mundo, vá, o mundo, vim, 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 vim Viva a terra, vai ser tua separata Eu viva o nosso é muito bom Pra ficar vestiando o melhor Viva a terra, vai ser tua Viva a terra Viva a terra Viva a terra Paz te Benim a terra Viva a terra Viva a terra Viva a terra Paz te Vladimir à terra Tchau, tchau! Obrigado.